O vídeo mostra ciclone-bomba atingindo o praia do Rio de Janeiro, corpo sem braços e cabeça encontrado no interior de São Paulo. O holandês voador de sêmen pode ser pai de até 500 filhos. O desentendimento acontece entre Orochi, Teto e Matuê, e blogueiro pró-Rússia é morto em um atentado numa explosão dentro de uma cafeteria na Rússia. Vamos te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana, hoje eu tô aqui com o Lucas Sheik, e aí Lucão, como é que tamo? Salao Fabio, tranquilo. Abril, mano, já tamo em abril, meu aniversário é dia 11 de abril. Aniversário é dia 6, mano. Tem um aniversário dia 6, a gente é de abril, a gente é o quê? Arianos. Ares, ares. Ai, ariano é muito complicado. Ai, é um povinho teimoso, né? Tem gente que é bobo, né? A pessoa fala, quando é que tu nasceu? A abril, eu penso, nossa. Ai, já nem sai daqui. Ai, não vai dar hoje. Pra mim não vai dar. Tem que lidar com ariano hoje, hoje eu não consegui. Eu já estive em lugares que a pessoa saia e iria porque descobriu que eu era de Ares. Não, isso é complicado mesmo. Se você é de Ares, comente aí. Aliás, comente quando é o seu aniversário, pra gente flodar de comentário. Quantos comentários a gente consegue? Se todo mundo que vê, comentar a própria data de aniversário, aí se você ver alguém que tem a mesma data de aniversário que tu, dá like. Pra desregular tudo. Aí deixa o YouTube jogando nosso vídeo lá pra cima e a gente vai ganhar bastante viu, certo? Então qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Lucas Sheik. Lembrando que o Diego Black não tá aqui porque tá com... Ele tá mal, tá? Tá com piriri, né? Ele e o nosso outro amigo. O Filos lá, não. O Filos tá dando migué. Tá falsificando atestado, essas coisas do tipo. Agora o Diego veio aqui e mostrou que tava bem mal, meu. Então, melhoras pro nosso amigo Diego Black. E qual que vai ser a meta de likes em homenagem ao Diego Black? Em homenagem ao Diego Black, 16.277. 16.277 likes. Na quinta posição a gente vai falar sobre um ciclone bomba que atingiu o Rio de Janeiro. Um ciclone bomba atingiu a praia de Itacoatiara. Um nome dificinho, né? Que fica ali em Niterói, no Rio de Janeiro. Em um vídeo, inclusive, dá pra ver a água chegando até a praia e ganhando força e aumentando de nível, né? E atingindo alguns banhistas. Mais doido desse vídeo é que os caras tão literalmente de boa, tá ligado? Os caras tão de boinha. Olhando a onda vir. Do nada, a onda fica mais forte. Aí um ou outro fala assim, ah, vou acelerar o passo. Porque eu acho que vai dar ruim. Aí tá vindo um ciclone, tipo um negócio com uma onda gigante. Todo mundo olha assim, ah, mas... Não é coisa pra se preocupar. Não tô vendo ninguém correr. Não vou dar uma de boba aqui, né? Na frente dos outros, correr na frente dos outros. Eu vi, mano, o homem é muito besta mesmo, né? Pô, mano, tem que correr, tá maluco? Você veja uma ondinha naquela e eu já falo, pô, foda-se. Eu vi tanto filme de desastre que eu já ia ser o primeiro a correr. E como que esse tipo de ciclone acontece? O ciclone em bomba, né? É provocado pelo choque de uma massa de ar congelante, vinda lá de baixo, né? Vinda do Ártico, com uma massa de ar quente que tá dentro do continente. Ou seja, já tá aqui presente dentro do nosso território. Então a massa que já estava aqui entra em conflito com essa e gera esse tipo de fenômeno que tá se tornando cada vez mais comum aqui no nosso país. Inclusive a gente falou sobre isso ontem, né? Falamos ontem. A gente falou que não tem quase e agora teve. O quarto processante vai falar sobre um corpo sem a cabeça e sem os braços que foi encontrado em São Paulo. Olha que, né? Parece esse negócio de filme. Um corpo em estado já de decomposição foi encontrado sem as partes citadas, né? No Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Itariru, em Pedro Toledo. No local é Pedro Toledo. Isso fica lá no interior de São Paulo. Então o vigilante local, que cuidava ali da região, encontrou o corpo em uma área da mata e entrou em contato com a PM ligando pra uma delegacia. Ligou pra delegacia, a polícia foi até lá. Chegando no local, a polícia civil teve dificuldade de acesso no ambiente até. Onde eles tiveram que abandonar as viaturas e andar 500 metros pra dentro da mata. A mata que era fechada, tinha só uma trilha estreita ali no meio. E lá depois de 500 metros, eles encontraram então o corpo sem a cabeça e sem os braços. Como a gente não tem os braços, por exemplo, a gente não tem digitais, né? Como já estava em saída da composição, também dificulta o reconhecimento do corpo. Ainda mais que a gente não tem a cabeça pra poder, por exemplo, utilizar a arcada dentária ou algo do tipo assim. Então o reconhecimento do corpo ainda não foi feito e provavelmente não vai ser um trabalho tão fácil assim de ser feito. Na terceira opção a gente vai falar sobre um homem, pai de mais de 300 filhos, que pode inclusive ser preso por conta disso. Porque aí você vai falar, mas tudo bem, 300 filhos não é de boa ter, né? Mas por que ele vai ser preso por ser pai? A gente vai contar isso agora então. Basicamente ele é um holandês chamado Jonathan Jacob, de 41 anos, que é músico e youtuber. Ele se apresenta na internet como um influenciador de esportes, gastronomia e ainda dá dicas de beleza. Ou seja, o cara não faz porra nenhuma, porque quando o cara faz de tudo, ele não faz nada. Eu já tenho essa teoria. Ou o cara faz alguma coisa, máximo duas. E é uma coisa distinta da outra. Ou é Superman, pô. Se não, todo mundo ia conhecer ele. Pô, o cara canta muito bem, o cara dança do esporte. Não, ninguém conhece ele por nada, então já meti aqui uma crítica, né? Não devia. Desculpa aí. Desculpa o Jonathan aí. Jonathan, se estiver vendo, como é que fala? Desculpa aí, holandês. Sui. Sui. Jonathan, sui. Porém, ele também é um doador de sêmen e já enganou centenas de mulheres. Jonathan está sendo processado por ter mentido sobre a quantidade de físicos que ajudou a gerar. Só na Holanda, Jonathan fez doação em 11 das 12 clínicas que existem no país. O nome do doador é anônimo no registro. Porém, a mãe pode conhecer o doador antes da inseminação e o filho pode saber o nome do pai biológico ao completar 16 anos. Como as clínicas não conversam entre si, não consegue conferir o histórico doador. Há seis anos atrás, um grupo de mães começou a desconfiar que havia algo de errado. Elas se conheceram em um site para mulheres que querem engravidar ou que já engravidaram de doadores. E repararam que seus filhos tinham fisionomias muito parecidas. E descobriram que todas usaram o sêmen do mesmo doador. Então, olha que doideira. O cara sabia que existia esse traço anônimo ali, né? Na relação do doador. E aproveitou disso para fazer doação em todos os locais possíveis dentro da Holanda. Ele só não foi em uma clínica. Nas outras, ele foi mais de uma vez, inclusive, né? E fez isso por anos. Inclusive, viajando para outros países e fazendo por aí. Então, as denúncias começaram quando teve essa reunião nesse site, onde as mães se descobriram, né? E virou uma notícia, que já era bizarro. Tinha lá dezenas de mulheres falando, ó, a gente tem o mesmo pai aqui para o filho, né? E tudo porque o cara doou anonimamente várias vezes. E quando eu fui para a mídia, começou a aparecer ainda mais mulheres falando, ó, ele também é o pai do meu filho. E só foi aumentando, 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 chegando até centenas de mulheres. Na Holanda, existe uma regulamentação, ou seja, existe algo na lei, né? Prevendo qual que é o limite máximo para você fazer doação. Então, você pode fazer doação de até 25 filhos, certo? E ele já tem mais de 200 filhos. E lembrando que esses 25 filhos só podem ser de 12 mulheres diferentes. E ele fez isso com, literalmente, mais de 280 mulheres. Na época, ele falou que ia fazer doação para 5 mulheres no máximo e queria ter entre 15 e 20 descendentes. Mas, agora, ele mesmo afirma que já tem 550 filhos pelo mundo. Lembrando que esses 280 são somente ali na Holanda, certo? Então, caraca, velho. Que doideira do caramba. O que tu acha disso, Alucão? Eu imagino que tu chegando na escola e, dentro, tem vários irmãos teus ali. Esse cara vai fazer todo mundo ter doença no futuro, esse filho de uma mãe, mano. É culpa dele, mano. Pô, eu pedi desculpa lá para ele. Como é que... Ó, deixa eu ver aqui. Como é que ele manda se tomar no cuinho? Holandês. Verdome. Verdome aí, Jonathan. Na segunda posição, a gente vai falar da 30 para 1 versus ali a Main Street, o Orochi, né? A gente vai falar do início da briga, onde, na madrugada de domingo, no dia 2, Orochi apareceu ali nas redes sociais e criticou o lançamento do Teto na última sexta-feira. Algumas horas antes, tinha rolado o lançamento de Minha Vida é um Filme, que era o clipe do Teto. E, na música, o Teto utilizou de um ritmo chamado Afro Beats, né? Que até eu vi que tem uma diferença entre Afro Beats e Afro Beats. Eu não sei explicar sobre. Na verdade, eu não sabia que existia essa diferença, né? Até eu acho que a gente pode dar uma estudada aqui, dar uma pesquisada e voltar a explicar o que seria também esse gênero, porque eu achei massa. Eu ouvi as músicas, eu descobri um monte de artistas do underground. Acho que a parte boa de briga é isso, né? Todo mundo vai ver o que está acontecendo ali na briga. Você vai nos comentários, por exemplo, e vê um monte de artista pica de um movimento que você não conhecia se destacando ali, mandando várias músicas. Eu tinha visto uma Tread, até tinha uns nomes aqui pra recomendar. E a gente pode fazer isso no vídeo que a gente for fazer sobre o Afro Beats ou o Afro Beats, certo? Basicamente, o que o Orochi postou foi o seguinte. Sério que nem o que é vídeo de Afro Beats antes de eu soltar as bombas? O vagabundo é foda. Não vou roubar flor de gringo. Vou trazer as pérolas. Confia. Hashtag outra dimensão em breve nos cinemas. Shiro Rei dos Afro Beats BR. Ele postou isso, né? Shiro é o nome dele também que ele coloca. Ele usa outro nome. Além de Orochi, ele usa Shiro, né? Ele colocou o Shiro Rei do Afro Beats BR como se ele fosse talvez ali o maior no momento porque ele anunciou que vai lançar um álbum no estilo, né? E ele também se falou sobre o teto ter utilizado ali um flow que é do Drake, de outra música que realmente aconteceu na música dele, né? Você pode comparar, existem comparações na internet aí. Mas isso acontece o tempo todo. Isso aí, inclusive, acontece com todos os artistas que eu vejo no Brasil. Muito poucos ali realmente fabricam todos os flows que colocam nas músicas, né? E os que fazem isso, normalmente, não são os que estão na mídia. Não são os que estão ganhando 100 milhões de views, 200 milhões de views. Esse aí, normalmente, tem alguma parte que é copiada de alguém. E até músicas que você gosta muito, que você curte e tal. E eu não sei se é um problema ou não isso, mas é uma realidade, né? Então, realmente, aconteceu isso lá na música que o teto fez. E logo depois que ele fez a crítica pro teto, ele parou de seguir tanto o teto, quanto o Will, quanto o Matuê, mostrando pra galera que aquele ataque que não tinha nome era realmente ali pro teto e era realmente pra 30, né? Em seguida, então, vazaram dois prints onde o Orochi tinha publicado uma mensagem entre os melhores amigos do Instagram, falando o seguinte. Foi só eu anunciar que iria soltar álbum de Afrobeat que esse comédia quer vir roubar a vibe. Não sei como o nego não viu os flows gringos que os caras copiaram nos últimos trabalhos. Tô cansado desse fanfarrão roubar a ideia dos crias. Não fecho mais com esse pussy. Então, o teto falou sobre o assunto também, né? Ele respondeu porque o nome dele, obviamente, tava em alta. Todo um dia é muito importante pra mim. Montei um palco pra 10 mil pessoas na cidade em que nasci. Tenho um show fora pra fazer hoje. Nada vai me atrapalhar. Então, ele meio que falou, mas não falou, né? Desviou do assunto e falou, pô, tem algo mais importante pra fazer. Matuê não. Matuê já foi direto e respondeu Orochi, né? Orochi, na dúvida faz assim. Irmão, lança um som dia 30 para a gente medir forças de forma saudável. Conexões de Máfia, 30 do 4. Seria massa a gente mostrar para a rapaziada que além de sermos ricos e bem-sucedidos, a gente sabe ser cordial e respeitoso. Assim como prega o rap. O Conexões de Máfia é uma música do Matuê que vai sair com o Rich The Kid, que já tá pra sair faz um tempão. E que, inclusive, pelo jeito, ele adiantou por conta da treta, né? Ele falou, dia 30 vai sair agora. Pode soltar junto e fazer aí uma comparação, talvez quem vai ter mais views ou algo do tipo assim. Eu acho, sinceramente, que se o Orochi fizer, ele pode até não ganhar do Matuê, mas ele ia ganhar muita view no meio dessa pira aí. Porque a galera ia querer ouvir os dois pra ver qual ficou melhor, entendeu? Eu acho que a comparação ia ser, além dos números, ia ser também qual ficou melhor. Então, seria interessante. A gente já teve lá na gringa isso. A gente teve o Kenny West desafiando o 50 Cent, por exemplo. E eles cumpriram, né? Lançaram juntos. E aí o Kenny West ganhou do 50 Cent. Aqui o Matuê desafiando o Orochi poderia ser igual também. Você acha que vai acontecer? que o Orochi vai soltar no mesmo dia que o Matuê? Eu acho que... Ele falou que ia postar dia 5, né? Não sei se agora ele vai... Tipo, solta-se na surpresa. Ah, acho que seria massa. Mas eu... Aí o Matuê continuou falando o seguinte. Tô aqui caso queira falar mano a mano. Você veio na minha casa e eu te recebi como recebo um irmão. Eu mantenho minha gravadora na linha e ninguém aqui tem nada pra falar sobre você ou sua leilo. Mas, nitidamente, você se sentiu por algo que foge do meu controle. Então o Orochi respondeu falando o seguinte. Pra peitar nós, tem que fechar com gringo. Com gringo mesmo. Pique é esse. Assalte Joias do Pulso dia 5. Então ele confirmou que ia lançar 5 dias depois e não ia lançar no dia 30 igual todo mundo queria ver, né? Que a galera queria ver o circo pegar fogo, obviamente. E o Orochi ainda foi mais crítico num outro tweet que ele falou o seguinte. Coloca um negro na sua gravadora branca. Depois nós falamos sobre o respeito e o que prega o rap. Viva essa porra todo dia. Tirei vários negros do crime. Então, eu acho que ele se sentiu de alguma forma ofendido com essa frase, né? O que prega o rap, né? Eu acho que o Matuê deu uma cartadinha ali também que talvez não é tão legal. É uma cartada que normalmente contesta toda a carreira do cara. Fala assim, será que vale a pena tudo que ele tem? Ah, o Orochi é legal. Mas será que ele tá representando o rap? Esse bagulho de o que prega o rap, o que é o rap, é sempre muito perigoso. Porque é uma cobrança muito forte, tá ligado? Então, quando você faz de um rap pro outro, normalmente o outro costuma responder com uma diz, algo do tipo assim. Porque você tá contestando toda a carreira do cara, basicamente, né? Por mais que seja ali no passivo-agressivo. Porque ele não escreveu de uma forma agressiva. Ele escreveu de uma forma passiva. Mas o que ele escreveu pro Orochi significou uma agressão, né? Então, o Orochi respondeu isso aqui, porque eu acho que foi isso que incomodou ele. E aí fez uma crítica que muita gente considerou pertinente, né? Mas eu acho também que ela tem três artistas, né? É pouco, né? Ela não tem muito artista lá, né? E todos são lá do Nordeste. Eu acho que a vibe deles também é a galera do Nordeste. Claro que também a gente tem bastante presença de negros no Nordeste. Tanto que a gente tem a Rache lá bombando. Tem o Jovem Dex, tem o Ale. Tem quem mais? O Brandão. O Brandão. O Leviano veio de lá, né? Que agora também tá no Messias. Sou muito fã do Ale, mano. Do Ale. É. Acho massa também. Então, pô, tem muita gente lá que vai aparecer ainda. Tenho certeza. Daqui a pouco a mob dele também vai aumentar. Acho que não vai ficar só em três, não. Lembra que eu falei num vídeo aqui que eu achava massa o Orochi ter uma fome maior do que a do Matuê? Porque eu acho que o Orochi expande mais rápido do que o Matuê. Eu acho que o Matuê foca em alguns pra fazer um trabalho perfeito ali. Enquanto o Orochi percebe que a indústria precisa de girar a máquina, entendeu? E ele vai girando a máquina mais rápido. Ele produz muito mais. Você vê que os artistas dele tão tempo tão lançando EP, lançando álbum, lançando isso, lançando aquilo. Então, eu acho que os dois são extremamente necessários dentro da cena porque dá uma visão que a gente tá falando mais profissional, talvez, pra carreira, né? Que eu acho que o Matuê ele guia a cena nesse sentido. Quando, por exemplo, ele fez o lançamento do álbum dele. Ele pegou um prédio, pintou todo, todo mundo viu e falou Caraca, e se você parar pra pensar, não foi tão caro. Os caras, às vezes, gastavam esse dinheiro em outras paradas, tipo, besta pra caramba, num cordão, entendeu? E podiam ter gasto de uma forma dessa pra poder chamar a atenção. E os caras começaram a prestar atenção nisso. E falaram, pô, então a gente tem que gravar de uma forma melhor. A gente tem que melhorar a nossa qualidade. A gente não precisa se parecer com os gringos. A gente tem que começar a criar também nossa própria estética e tudo mais. E não foi só o Matuê que fez a galera pensar isso, obviamente. Mas ele ajudou isso. E ele é um cara que hoje tá liderando muito isso, né? Você pega, tipo, os clipes da 30, normalmente são clipes que tem algum efeito novo. Ou até algo que foi copiado lá da gringa, como a gente falou. Porque a gringa é muito referência pra essa galera que tá no mainstream aí que representa o rap, né? Então eu acho que o Orochi, igual eu falei, ele tem essa fome maior. E eu acho que o Matuê tem esse... Como ele tem mais sample, ele pode fazer algo mais elaborado ali, entendeu? E os dois são muito importantes. E eu acho que em alguma hora vai ter que dar música, cara. E, tipo assim, essa briguinha já tá meio que assim, rolando faz um tempo. O Matuê, o Orochi, no dia do álbum, lembra? Voltando, tipo, sei lá, 24 horas, né? Então, tipo assim, ia ter uma música, Matuê, Russ e Orochi. Era uma música que, pô, todo mundo queria ouvir, né? E aí o Matuê saiu porque ele falou que ele não tava ainda se sentindo em condição de participar daquela música. Pô, e ali eu achei que muita gente ficou triste com ele porque esperava essa junção dos dois lados, né? E essa junção já tinha sido prometida numa música que era o Teto com Pose, certo? Que era fim de semana no Rio. Eu lembro, lembro. Que era Passa aí. Tanto que, se eu não me engano, tem uma música no álbum do Pose que tem lá o mesmo beat e tudo mais. Eu acho que já faz um tempo que era pra ter rolado uma colaboração e talvez isso tá incomodando os caras porque daí ele pensou, pô, já não rola a colaboração. Aí também sai bagulho igual. Acho que foi isso. É bobeira, é bobeira. Eu acho que bobeira dele, até porque esse negócio do Afro Beats lá tem muitos caras, igual eu falei, Pica já lançou álbum pra caramba. O cara já tem anos de caminhada dentro disso aí. Nem ele, nem o Teto são pioneiros disso aí. O próprio cara da Racha já lançou vários bagulhos. O Ale foi um que lançou vários no Afro Beats. A gente tem também o Rincón Sapiense que, pô, o cara, tá ligado? É o pai do bagulho no Brasil, cara. É a maior referência. E a gente tem vários Michael Underground que também tá trabalhando só nisso. O cara não tá no trap, no funk e nisso, né? O cara tá realmente só nisso daqui já faz uns anos. Então, esses caras são realmente de referência. Mas até algum que, igual eu falei, traz ali uma luz e traz uma luz pra um assunto que talvez muita gente não ia falar sobre, né? Na primeira posição a gente vai falar sobre um blogueiro pró-Rússia que morreu em uma explosão. Nesse domingo, dia 2, o blogueiro russo Ladlen Tatarsky, nome também dificinho, né? Um cara que é militante pró-governo russa, né? Faleceu depois de uma explosão em uma cafeteria de São Petersburgo. Isso de acordo com a agência de notícias russa, a RIA. Essa RIA, inclusive, quando a gente foi lá pra Alemanha, ela era proibida de ser lida lá. Sério? Era, se eu não me engano, era ela, um perfil que eu conseguia da Ucrânia, que é Kiev independente e o perfil monárquico. Tipo, aí eu olhei e falei, de caralho. E como que essa bomba chegou até a mão dele, né? A explosão aconteceu por uma bomba que foi entregue de forma camuflada, né? Foi entregue ali ao Tatarsky por uma suposta agente de espionagem que foi até o local e entregou uma estatueta durante uma homenagem. Dentro do objeto tinha uma bomba. E a polícia da Rússia, inclusive, já prendeu ela na segunda-feira. E o nome dela é Daria Tepova. Ela é uma moradora de São Petersburgo de 26 anos que já havia sido presa por participar de uma manifestação antiguerra, que lá na Rússia é ilegal, né? Só que o mais doido porque eles falaram pô, pode ter uma bomba aí. Tu não vai entregar essa estatueta pra ele. Ela chegou com uma estatueta e falou, ó, eu fiz uma estátua em homenagem a você. Posso te entregar? Aí os caras falaram, não, tá maluca? Tem uma bomba aí? Vou saber se tem uma bomba. Daí os caras começaram a rir da situação. É, vai que tem uma bomba aí. E aí, tipo, passaram pra ele. Pegaram e passaram. E ele pegou a estátua, colocou na mesa, na frente dele e no discurso ele ficou rindo e falando, imagina, isso aqui explode. Tá ligado? Tipo, o cara ficou rindo da situação que ia acontecer. E aí explodiu, ele faleceu e 10 pessoas ficaram gravemente feridas e ainda podem falecer por conta disso também. A Rússia já culpou a Ucrânia falando que ela é, como eu disse, uma espécie de espiã, né, infiltrada ali dentro da Rússia pra poder fazer esse ataque. E disse que a Ucrânia cooperou com o líder da oposição russa, o Alexei Navalny. Então, mais um ataque feito aí, assim como aconteceu lá na Chechêna, que a Chechêna também se via encurralada pela Rússia e atacada numa guerra que era somente dentro do seu território, não dentro do território russo, né? A gente tinha ataques terroristas feitos ali em locais públicos das grandes cidades russas e agora a Ucrânia deve fazer o mesmo pra poder atacar principalmente o apoio público à guerra pro lado da Rússia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui pra gente um tema que você quer ver no Planeta Novo. Valeu, é nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho